Eu contei para vocês uma parte do meu testemunho Eu preciso só ressaltar alguns elementos para criar um fundamento aqui Em cima do qual eu quero transmitir essa mensagem Como eu contei para vocês, estava todo mundo aqui ontem? Tem alguém que não estava aqui ontem? Então, por causa de quatro eu vou contar a história todinha de novo, brincade Eu vou tentar resumir o máximo para ser mais dinâmico Eu não gostava de igreja, não gostava de crente, não gostava de pastor Não tinha respeito pela Bíblia Eu não tinha problema em reconhecer que Jesus era o Filho de Deus Mas eu não sabia o que era reconhecer que Jesus era o Filho de Deus Enfim, eu era um bicho punk que não gostava de nada Punk não gosta de nada Se um punk ver alguém gostando de alguma coisa, ele vai gostar da outra Só para não gostar da outra, enfim Uma raça difícil Eu fui criado nesse sistema de rebeldia, de contestação Eu sou natural de Brasília E um cara que, meu, detestou política desde o primeiro dia da vida Mas mora na capital, enfim Era muita contestação Tipo, eu era redio Eu estou numa fase da minha vida Em que eu estava doente, sem saber o que eu tinha Sou filho de médico, mas estou doente Não quero fazer exame, porque se eu fizer eu vou saber o que eu tenho Se eu fizer o que eu tenho eu vou ter que viver como um doente Eu não quero Então eu quero só morrer sem saber o que eu tenho Tipo, velho, era muito complicado Estou com a mulher da minha vida e estou vivendo a pior fase do nosso relacionamento Era muita confusão acontecendo dentro de mim Até que vem Jesus através da vida daquelas mulheres que nos evangelizaram Ah, ele estava buscando E aquelas irmãs vão entrar lá em casa Ah, eu fugi das primeiras reuniões Eu consegui fugir das primeiras Eu falei, não quero contato com o crente Vou levar minha carteira, você não vai dar dinheiro para ninguém E eu fugi de casa toda segunda-feira à tarde Porque era o dia que elas vinham Até o dia que elas chegaram E eu esqueci que elas iam naquela segunda-feira Sete segunda-feira, você não vai lembrar de todas Então eu esqueci em algum momento E elas chegaram, eu estava em casa A casa toda enfumaçada Eu falei, cara, eu vou ter que ficar Elas chegaram E eu me lembro que eu simpatizei de cara com o que eu vi Porque elas pareciam demais com as minhas tias e minhas avós Minha família é do sertão da Paraíba E aquelas irmãzinhas tudo pequenininhas Igual as roupinhas da minha avó, das minhas tias Eu falei, cara, elas são fofinhas Elas são queridas Tudo bonitinho, com os coquezinhos, com a bolsinha Rapaz do Senhor, tudo educadinho, falando Eu falei, cara Simpatizei Elas chegaram Uma breve conversa Me olhando meio estranho Até que elas falaram Vamos louvar um hino Eu nunca tinha ouvido isso Eu falei, ok Elas sacaram os livrinhos da bolsa E começaram a cantar E, meu irmão, as irmãs não eram boas cantoras, amém Não eram Cada uma cantava num tom E os hinos enormes Cantaram uns quatro Então eu quero que você guarde isso O louvor não era o forte Amém O louvor não era o forte Mas elas cantaram Queriam cantar e cantaram Até que elas falaram Vamos abrir a palavra E uma delas pegou a Bíblia e abriu E eu me lembro até hoje Era o cego de Jericó que ela leu Ela lia com dificuldade Eu percebi que ela não teve acesso ao estudo Então ela praticamente só leu Com dificuldade aquele texto E fechou a Bíblia Então eu quero que você guarde isso também A palavra não era o forte ali A pregação não era o forte Tá? O louvor não era o forte A pregação também não era o forte Até que elas falaram Então vamos orar E aí chegaram a mesa pro lado E começaram a orar Foi só uma começar Pum O fogo caiu naquela sala Não precisou de muita coisa Pra aquelas irmãs saírem sapateando E incendiadas pelo Espírito Santo Saírem correndo pela casa Guerriando Marchando Profetizando Então eu quero que você entenda Agora se descobriu Qual era o forte das irmãs Era oração Amém? Essa era a super O super poder Que Deus liberou Pra aquele grupo de mulheres Elas eram mulheres de oração Elas não cantavam bem Elas não pregavam bem Mas o que elas oravam Não tá no gibi Naquele ambiente Eu entreguei minha vida pra Jesus Sem saber o que eu tava fazendo Eu tava com medo delas Eu falei Uma delas perguntou Se eu queria aceitar Jesus Eu falei que sim Eu nem sabia o que era isso Mas eu entreguei minha vida Eu joguei minha vida Na mão de Jesus Ele pegou Glória a Deus Bom Se fosse resumido Uma longa história E terminar agora Minha mensagem 21 anos depois Eu tô aqui Ou seja Funcionou Amém? Funcionou Adoração não era o forte Palavra também não Mas na base de oração Gerou alguém que Enfim Tá pregando evangelho até hoje Funcionou Amém? Uma coisa eu aprendi Não é a forma que eu entrego Minha vida pra Jesus É a forma que ele pega Minha vida E cara Ainda que você jogue sua vida De qualquer jeito Na mão dele Ele te pega com carinho E com cuidado Amém? E aí E aí E aí Obrigado.